E aí E aí E aí o veia do terno de perigo do Farmo tá doido e ele porra tá de igual é muito perigo mas felizmente nessa siso não vai rolar e desde aquele dia o brilho de eles trocou o personagem criou outro brilho sempre teve o mesmo personagem mano solta o spoiler do que vem pela frente meio metro de pica